Parquito assombrado, estou com o Jorge. Fala, oi filha, que erro de puta. Mas enfim, primitos, tens muitos bichitos, aqui tens montanha russa, tens um parque inteiro para explorar, então estou aqui com primitos, todos os primos estão aqui comigo para explorar esse parquito. Vamos correr antes que o bicho pegue, tchau. O que é isso? 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 Estás muito louco, muito louco. Esta lanterna aqui está derrubando toda a minha espécie, Laomir, esta lanterna aqui é muito suada. Isto é loucura de cabecita. Cabecita debaixo, só se for, que não tenes pênis. Caraca, tudo é muito feio do meu. Não quero mais lanterna. Tu é pior que eu. Cala tua boca, eu sou de ouro. Hello? O que é isso? Todos os funcionários, não tem mais ninguém trabalhando aqui, gente. Vocês entraram no bagulho errado aqui, galera. Aqui não é... Me? Hopi Hari? Hopi Hari? Não, isso aí é lá em... Pênis. Esse pênis. Achei que era Playcenter. Tem maconha, tem maconha, maconha. Tua mãe, pelada. É Juan. Eu não vou virar. Não! É Juan, chupacuno! Não, não, não. Sim, sim, não. Não é pedido, não? Cara de cu... É Juan? Tiki Tiki. Juan, é você? É Juan de Madre. É Juan de Madre. E tá Blanco? Jói, sou branquinho ou não? Jói, sou amarelito. Oh! Tés louco? Que é isso? Toma, 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 toma. Ele falou que tem umas coisas estranhas acontecendo aqui, primos burros. Galera, vocês têm que ir embora. Ahn... Bagulho estranho aí, mano. Primo, vamos explorar eles. Que que é isso? Maconha, 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 maconha. Não, isso aí é pênis que sai do chão. Ossos de cadáveres. Ossos de cadáveres. Pênis. Primo, calma. Calma, calma, calma. Que maconha, maconha aqui, ó. Calma-te, primo. Isso é loucura, hein, primo. Eu vou embora. Ele está possuído. Ele está possuído. Sai fora. Cadê? Primo. 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 Que é isso? O que passa? Não sei o que está acontecendo. Primo, o WhatsApp está muito louco. Primo, o WhatsApp está muito gay. Yes, igual a você. Tenho medo da maconha. Kik Tiki eu confundi o seu nome com Tik Tok Tanto faz Tiki Tik Tok Tanto faz Joi seu é o Tik O Tok está lá na casa do Que cara Tens tenis Tik e tenis Tok Sim eu tenho um Tik aqui ó Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa É Tik Jô... Jo não me... Jo não me gusta Jordi Jordi ser louco Sai fora cheiradelito Toma Toma Galera você tem que ir embora galera Você tem que ir toma Eu vou embora para onde? Para a casa do... Primos, vamos para os brinqueditos! Vamos todos para os brinqueditos! Eu consigo pular muito alto! Galera, isto está muito estranho! Olha, Primos! Está fechado! Está fechado! Será que a gente consegue fazer funcionar o WhatsApp? Vamos! 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 Sim! Estou sentado! O que está acontecendo? Aperta o seu botão! Não aperta o seu botão! Não! Aperta o seu botão! Aperta o seu botão! Aperta o seu botão! Não! Primos! Primo, o WhatsApp está muito perigoso! Estou com muita tontura! Muita tontura! Tontura! Ai, ai! Nossa! Estou fechando o olho! Estou fechando o olho! Estou passando mal! Que passa o WhatsApp! WhatsApp! Cuidado! Aperta o seu botão! Aperta! Muita muito o que está acontecendo! Eu voei do WhatsApp! Estou muito tonto! O brinquedo brinquedado. O que passou? O dono do parque é esse louco. Está possuído. Está possuído. Muito. Ele está esmulto. O que está passando? A minha visão está aqui em cima quando eu amo. Isto é muita loucura. Eu estou mexendo sozinho. O brinquedo está mexendo solo? O que está passando? Ele voou. Ele bateu. Mano, esse brinquedo vai dar uma chifrada em tu. Nossa senhora. Tem a montanha russa lá? Vamos. A gente pode ir ali. Ali. Vamos ali. Cola. Cola. Primo. 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 Eu estou em baixo. Em cima. Abaixo. Cima. Cima. Abaixo. Aqui Tic. Tic. Ai, você está em cima de mim agora. Tic toque. Tic toque. Estou sozinho. Aqui, primito. Primo. Vocês estão vendo? Primo. 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 Eu estou dando voltitas. Voltitas e voltitas atrás de tu. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Minha lanternita. Lanternita. Minha lanternita ficou lá. Não. A lanterna, primo. Lanterna. Não, não. Quero minha lanternita, né, primo? Minha... Minha lanterna, primo. Lanternita. Peguei a lanterna, primo. Consegui pegar a lanterna. Ah! Opa. 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 Toca. Primo, tem um velho e uma criança. Isto é coisa de drogado. Vocês vêm sempre aqui? Estás sempre para cá? Para fazer essas cositas? Oh, não. Cirrose. Você é cirrose. Eu vou bater a luz. É câncer no pulmão isto. O pulmão está danificado, primo. Opa. 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 Eu não comprei nada. Ele está louco. Ele está louco. Ele está louco. Ele está louco, mano. Você viu? Deve ter fumado muito. Ficou louco. Pumão, ó. Explodindo. Maconha aqui, maconha aqui, maconha aqui. Por que tu estás branco? Porque eu sou amarelo. Aí eu estou branco. Faz sentido nele. Não compreendo. Eu não compreendo. Primo, primo. Vamos pegar a montanha russa. Russa. Montanha russa. Vamos montanha russa. Montanha russa. Acá, acá. Você vai para a montanha russa. Acá, acá, acá. Montanha russa. Assim a gente consegue correr o mais rápido possível. Cadê a montanha russa? Primo, eu acho que não tem montanha russa. Mentiram para nós. Mentiram para nós. Não tem. Cadê a montanha russa, primo? Cadê a montanha russa? Espaiga, pega, pega. Espaiga, pega. Espaiga. Demônio. 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 Ah. Ah. Primo, primo, primo. Não tem. Tem um chupacur aqui, ó. Primo, não tem montanha russa. O chupacur está correndo lá em cima de montanha russa. Olha lá. Olha lá. Por essa, demônio. Está todo mundo louco. Está todo mundo louco. Está todo mundo louco. Parece um jacaré. Eu acho que a gente poderia ir no carrossel. Carrossel, carrossel. Acá, cá, cá. Carrossel. Acá, carrossel. Eu quero estar aqui. Estou no carrossel. Primo? Aperta botão. Aperta botão. Aperta botão. Aperta botão. Aperta botão para a mãe correr. O bicho vai pegar vocês. Aperta botão, velho do carrossel. Eu vou apertar o botão. Vou apertar. Vai lá. Vai lá. Primo, estou no chão. É só voar um pouquinho. Eita, primo. Primo, estou. Primo. Estou dando trilingui. Estou dando trilingui, primo. Tchau, primo. Estou voando. Mano. Primo. Primo, corre. Primo, corre. Primo, corre. Primo, corre. Primo. Primo, estou no bololo. Que isso? Primo. Acá, primo. Primo! Primo, Primo! Primo, Primo! 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 Primo, você pegou macumbita, macumbita isto! Cuidado com isto, tá? O capiroto me desceu com ele Eres um ventríloco! Descobri quem era ele desde o início Isto é loucura! Ele vai te machucar ao finetar o teu culo! Estou indo embora! Não gosto deles não. Todos loucos! Todos loucos! HA HA HA! I lost my best friend to 23 She left her body in Harvard above me